Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Acaba de chegar a notícia. Perdeu a vida grande ator considerado o melhor em cena e teatro. O corpo deve ser velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A partir desta terça-feira, o enterro está previsto para as 11 horas da quarta-feira, 15, no cemitério de Santo Amaro, na região central do Recife, depois de uma celebração ecumênica aberta ao público. A família falou que, a pedido dele, o corpo vai ser sepultado com o figurino de Jesus, que o ator usava na Paixão de Cristo. Morreu nesta terça-feira, 14, o ator, escritor e diretor de teatro José Pimentel, de 84 anos. Ele estava internado no Hospital Esperança, na área central do Recife, desde quinta-feira, 9, por causa de um enfisema pulmonar. O artista é conhecido por interpretar Jesus nos espetáculos da Paixão de Cristo do Recife e de Nova Jerusalém, no interior de Pernambuco. Veja vídeo acima. Em outubro de 2017, Pimentel foi incluído na lista dos Patrimônios Vivos de Pernambuco, justamente por interpretar Jesus na Paixão de Cristo por mais de 40 anos. Em 2018, foi a primeira vez que o ator não interpretou o papel na capital pernambucana, apesar de ter participado da produção. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.